Pessoal, vamos falar da MP, da Liberdade, do Ambiente Empresarial, que melhora muita coisa na abertura de empresas aqui no Brasil, que foi aprovada pelo Senado. Essa notícia foi sugerida por Rogério Lima para desativar os comments. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa medida provisória do Bolsonaro tem por objetivo facilitar a abertura de empresas, tornar o ambiente de negócios mais rápido. Eu falei sobre ela já em outro vídeo, ela elimina um monte de burocracia, um monte de coisa, pesquisa prévia de lugar, pesquisa prévia de nome, não sei o que lá, torna a coisa muito mais simples. É lógico, eu não preciso explicar para vocês que do ponto de vista libertário, isso daqui ainda é positivismo, não ajuda em nada. Na verdade, empresa é aquela coisa que você começa a fazer e pronto, é seu direito ter uma empresa, negociar alguma coisa, o que você quiser. Não precisa de bênção do Estado para nada. Mas, de qualquer forma, é bom ter uma liberdade um pouco maior nas leis positivadas, porque isso garante um pouco de menos encheção de saco do governo no que tange a isso. Então, de qualquer forma, sim, é uma coisa positiva, não estou reclamando, acho legal, coisa e tal. Para nós libertários não faz tanta diferença, sim, mas, sem dúvida alguma, é um negócio positivo para o país. E, bom, eu já falei em detalhe sobre essa lei, então não vou falar de novo, eu vou deixar um link para o meu vídeo anterior em que eu falava das vantagens que tem aqui. Mas, infelizmente, nem tudo é perfeito. Bom, antes disso, havia o risco dessa MP não ser aprovada no prazo, e ela perde a validade na segunda-feira, dia 9, agora. Então, ela tem que ser aprovada, ou hoje, ou na segunda-feira na Câmara. Felizmente, parece que já há um acordo entre a Câmara e o Senado para correr essa aprovação. Tipicamente, quando acontece isso, a aprovação é muito rápida, não requer nem votação na Câmara, nem votação no plenário, nem nada. Então, tudo indica que ela vai sobreviver, ela vai chegar ao final, vai ser aprovada a SMP, o que é uma coisa muito positiva para o país. Mais uma vitória do governo, diga-se de passagem, né? Agora, como tudo, não é sem dor. Infelizmente, algumas coisas positivas que tinham na lei foram tiradas pelo Senado. E, pelo que estão falando, a Câmara deve manter o texto aprovado pelos senadores. Porque, lembra, quando uma MP é aprovada pela Câmara, aí o Senado altera alguma coisa, a Câmara pode aprovar do jeito que o Senado trouxe, ou pode aprovar como ela fez originalmente. E daí o Senado não pode mexer mais nada, daí já vai para a sanção do presidente. No caso, nem precisa de sanção do presidente, porque a medida provisória já está sancionada automaticamente, né? Ela está confirmada. Mas, infelizmente, pelo que estão dizendo aqui, já está acordado que vai ficar o que o Senado aprovou. E qual que é o problema? O que o Senado tirou de positivo? Havia a questão da remoção do piso salarial de engenheiros, agrônomos, arquitetos, químicos e veterinários. Que é mais uma lei que não serve para absolutamente nada. Na prática, ninguém segue essa lei. Está cheio de engenheiro químico, não sei o que lá, ganhando menos do que esse piso nacional disso daí. É uma besteira completa que só atrapalha o ambiente de negócio, porque cria uma insegurança jurídica para as pessoas que querem contratar um engenheiro, um químico e coisa e tal. Sendo que ninguém vai pagar mais porque tem uma lei dizendo isso. O que vai acontecer é, você tem uma chance menor de simplesmente não ser contratado, porque tem essa lei que pode dar problema depois na justiça, se você entrar na justiça. Engenheiro nenhum, agrônomo nenhum, arquiteto nenhum é burro o suficiente para entrar na justiça do trabalho questionando isso, porque todo mundo sabe que para profissões que ganham relativamente bem, como é o caso da profissão de engenheiro, meu amigo, uma vez que você começou a ganhar fama de encrenqueiro na justiça do trabalho, a chance de você conseguir emprego na sua área é zero. Você pode pegar o seu creia, jogar ele no lixo, espinafrar ele com o que for, usar ele para limpar sua privada, porque não serve mais para nada. Então, ninguém é maluco de entrar na justiça, ainda mais com uma besteira dessas. Veja, eu não estou dizendo que empregados não possam entrar na justiça contra patrões. Se você tem um acordo com seu patrão, seu patrão não cumpriu aquele acordo, é perfeitamente válido você entrar na justiça contra ele. Isso todo mundo entende. O que as pessoas são muito críticas é do pessoal que entra na justiça alegando tecnicidade besteira. Tipo, você aceitou trabalhar por um salário X, aí você vai lá e não... Ah, não, mas olha só, mas tem o piso dos engenheiros de acordo com a lei XYZ que não... Meu amigo, você aceitou, cara. Você assinou ali, aceitou essa parada. Agora está dando para trás? Pô, isso não é coisa de gente, isso é coisa de positivista. Então, assim, não pode isso. Esse tipo de coisa que fica mal visto no mercado é a coisa que é o maior fato que existe mesmo. Aliás, eu falo isso de engenheiro e coisa e tal, que o pessoal que quem contrata checa o processo trabalhista, mas a verdade é que, meu amigo, todo mundo checa o processo trabalhista hoje em dia, né? Mas veja, é aquele negócio, não se preocupe, se você quer... Se o seu patrão te sacaneou, realmente fez alguma coisa errada, não tem problema. O seu patrão novo vai entender, vai explicar para ele. Olha só, isso aqui foi... Ele vai ver ali no processo que, olha só, esse troço realmente o cara sacaneou ele, fez uma coisa ruim, coisa e tal. O que as empresas veem com muita frequência é aquele pessoal, porque tem muita gente desse tipo, que tem, sei lá, processo contra todas as empresas que trabalhou. O cara sai da empresa e entra com o processo. Para que você vai contratar um sujeito desse, se você sabe com 100% de certeza que no momento que você demitir ele vai entrar contra você na justiça? Então, aquele negócio, esse tipo de coisa que fica mal visto. E o pessoal sabe que, meu amigo, o importante é você ter palavra, é você ter o acordo. Essa é a coisa libertária. A ética libertária, é lógico, ela tem um grupo muito pequeno de princípios, justamente porque ela entende que o grosso das regras de sociedade devem ser aceitas de comum acordo pelas pessoas. Contrato faz lei entre as partes. Pacta sunt servanda. Se você assinou um contrato aceitando trabalhar por X, não interessa se tem lei, ah, se o deputado falou isso, o sindicato falou aquilo, se o Beltrano falou não sei o que lá. Eles não são você. Você assinou, você aceitou aquilo ali, então pronto, meu amigo. Essa é a ideia. Essa é a visão libertária da coisa. Isso foi uma coisa que eles tiraram, infelizmente, então de volta vai ter mais desemprego na engenharia aí. Voltou o piso salarial de engenheiros. E também a questão da extinção da sociedade simples. Eu confesso para vocês que a sociedade simples hoje em dia é uma coisa muito pouco usada, de qualquer forma. Mas, enfim, tiraram a extinção da sociedade simples. Estão dizendo aqui que é o único tipo societário que admite ingresso de sócio apenas com trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu lembro que eu estudei esse troço na época da faculdade de Direito. Mas, sinceramente, é uma coisa tão rara isso daí. E, na prática, não faz diferença porque, veja, o capital social de uma empresa, você diz que entra com aquele dinheiro. Na verdade, você está assumindo uma responsabilidade naquele valor. Você não precisa necessariamente botar o dinheiro ali para constituir o capital social da empresa. O que acontece, nesses casos, é que você está aceitando a responsabilidade. Se a empresa quebrar aquela responsabilidade, você tem. Você tem que mostrar esse dinheiro lá para bancar o eventual prejuízo que gerou aquela empresa. Então, ou seja, teve aí alguns retornos no projeto. Mas, ainda assim, é um projeto que é bastante positivo. Mais uma boa vitória do governo. E mais uma boa vitória da liberdade também. Porque, como eu falei, para nós libertários isso aí não faz diferença. Mas é bom a gente ter essa liberdade. É melhor ter esse pouco de liberdade just-positivista, essa licença de burocrata do governo para algumas coisas, do que você ter que brigar contra isso também. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.2.2 barras.ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá.